Quando escuto a sua voz Estreveço me dá um nó Sinto o tempo me tocar Como um beijo que ficou no ar Foi bom Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Invadindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer o quê Seu nome Seu nome Tudo é que eu me senti Seu nome Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Invadindo sem querer Mas tudo passa e eu só sei dizer o quê Seu nome Seu nome Tudo é que eu me senti Nunca mais pra se apagar Eu fecho os olhos Não te esqueço Desde que amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome